Oi, gente! E aí? Não saiu o oi, gente, agora. E hoje eu estou gravando porque a gente está indo para uma escola de uma menina adolescente da nossa igreja, né? Ela convidou a gente pra ir lá porque nas escolas aqui no Japão tem dia de festa, né? Eles fazem tipo uma festa, mas é um festival da escola e dependendo da escola, pode chamar a pessoa de fora. O meu podia. E o dela também não pode, então ela chamou a gente e a gente está indo lá, né, boba? Aí é uma festinha que os alunos fazem, eles abrem lojinha, né? Pra mostrar como é que funciona a escola também, né? O que tem, o que não tem. Aí quem pensa em ir nessa escola, quem pensa em ir nessa escola é só ir nesses festival. Não sei se agora pode, né? Por causa do corona, você pode ir brincando assim. Mas é uma escola profissionalizante. Eu não lembro do que que era. De comida. De comida? Um monte de coisa, né? É de um monte de coisa, não é? Porque ela aprendeu cabelo, maquiagem, essas coisas também. Mas é... Eu acho que é de comida, não sei. A gente vai ver lá depois. O que ela quer fazer de comida. O que ela quer fazer de comida, ela entrou com essa intenção... Gastronomia. Gastronomia. Serviu uma ceixera pra alguma coisa. E... Yoroshiko onigashimasu. Não. Para de zoar. Gente, a moça falou Yoroshiko onigashimasu. Que Yoroshiko onigashimasu é tipo agradecimento. Não é não, gente. Não é agradecimento Yoroshiko onigashimasu. Yoroshiko onigashimasu é tipo... Eu vou fazer... Eu tô pedindo um favor pra você. Né, Rubi? Tipo... Você faz pra mim por favor... É tipo esse por favor, né? Você faz pra mim Yoroshiko... É tipo... Tipo isso. Ou quando você vai chegar numa entrevista. Tipo, meu nome é tal. Yoroshiko onigashimasu é muito prazer. É. Também. Mas não é de agradecimento. Aí eu achei esquisito. Mas se você assiste MasterChef, você vê essa parte. E se você não assiste, também não tem problema. Tem que aprender japonês direito, hein, gente? Eu fiquei com vergonha um pouco. Mas tá bom. É que ela ficou. É. Mas é isso, gente. A gente tá indo lá. Vamos ver como que vai ser. E acompanha a gente. Gente, eu tava conversando aqui com o Bubu. E eu acho que o que ela queria dizer, talvez seja... Ouça o Aninari Masta, né? Eu sei lá. Por que que falou Yoroshiko? Ela entendeu. Ela usava errado a palavra. Não, porque tipo assim... Ela ganhou um MasterChef. E tipo... Ela se confundiu ali, não. Ah, não sei. Daqui... A primeira palavra que saiu foi aquilo lá. Tipo... Não, né, pessoal. Se for Korekara, Yoroshiko Nengajima. Mas dá uma cara já. Porque eles são chefe. E ela vai entrar nesse mundo da gastronomia. E se for isso... Aí não tem problema. Mas ela... Ela explicou errado, né? Não tem problema. Não tinha problema ela ter falado aquilo naquela hora. Mas aí ela traduziu errado, falando que era tipo agradecimento. Que não sei o que. Mas não. Se for agradecimento, seria... Arigatou gozaimasu. Ou... Oseu Aninari Masta. Que tipo... Muito obrigado por ter cuidado de mim. Tipo isso, né? Mas é isso, gente. É... Japonês é bem complicado. Mas... E tem as palavras certas na hora certa. Tem coisa que você não pode falar em tal lugar, em tal hora, né, Bubu? Só porque parece que é isso, né? É muito esquisito. Né, Bubu? E o ruim que o japonês, os japonês mesmo, eles não corrigem, né? É. Às vezes. Mas ele fala, ele não sabe muito mesmo. Ele tá aprendendo ainda e deixa por isso mesmo. É. Ele não corrige a pessoa. Não corrige. Ninguém corrige. Então a pessoa fica sem, tipo... Por isso que tem que fazer, amigos com os japoneses. Aí eles falam pra gente. Não, Chigal. Não, quer dizer, não, tá errado. Não é agora que você tem que falar isso. É na hora que tá assim que fala isso. Tipo isso, né, Bubu? Aí eles... Na minha escola, eles corrigiam. Quando eu era criança, eu falava... Não, não é nada a ver. Tipo... É... Vou andar de carro. No português fala andar de carro, né? Mas no japonês fala correr de carro. Né, Bubu? E eu falava andar de carro assim mesmo em japonês. KURUMA DE ARUKU. Só que não pode. É KURUMA DE HASHIRU. HASHIRU, que é correr. E é isso, gente. É bem complicado. Mas a gente não pode traduzir o português pro japonês desse jeito, sabe? Você tem que aprender o japonês como se fosse uma língua nova. Não tem... Não tem explicação, né? Porque não tem como você traduzir. Tem palavra que não tem tradução, né? É. No português. Não tem nada. É tipo saudade. Saudade tem no português, mas no japonês não tem. Não é Bubu? Não tem como traduzir o saudade em japonês. Não tem. E tem várias palavras no japonês que não tem como traduzir em português também. E é isso, gente. Complicado, hein, Bubu? Ó, gente. Paramos no supermercado e a gente tá andando agora na rua. Porque é um pouco longe. Lá não tinha estacionamento, né, Bubu? Tinha, mas é só pros mais pertos, né? E a gente não é pai. Pais. E a gente só é amigos. Trouxe. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer, né, Bubu? Trouxe. E é sábado, olha. Não tá tão cheio de rua. Gente, a gente já chegou aqui, ó. É mó profissional. Olha o conflito deles. E tem um monte de patrocinador dessa escola, gente. Olha isso. E aqui eles fazem um monte de coisa, né, falaram. Tem pra ser... É... O que mesmo? Fácil. É, tem de... Moda. Moda. De comida. De... O quê? Uma profissão de creche. É. Ajuda a estentista. É, tem um monte de coisa. E... Vamos lá, a gente vai comer agora, né, Bubu? Ó, gente. Eu vou pegar um carezão, hein? Tem um monte de comidinha e é baratinho, hein, Bubu? Hum. Eu acho que eu vou pegar um hambúrguer. Ah, eu acho que é hambúrguer. Ó, gente. Pegamos o tiquete aqui de Karen Raiso. Bolo de chocolate, gato, chocorá. Não sei como fala isso em português. E um hambúrguer. Agora a gente vai pro outro prédio ali, marrom. Olhando de fora, esse é o pátio principal deles. E aqui tem outro e tem mais em outros lugares. Cada prédio é um negócio. É. Aqui é de comida, falaram. Então a gente vai vir aqui. Pra comer as comidas. Então as comidas devem ser boas, né, se eles fazem aula de comida pra ser chefe. Então as comidas tem que ser boas. Ó, tem a receita. Vamos pegar. Tem até do hot dog, hein. Aí tem que pegar o resto. O hambúrguer e o Karen Raiso é onde? Subimos a escada, viemos pegar aqui no segundo andar. Que coisa não. Ó, gente. Tem todas as receitas aqui, ó. É só levar a receita. Ó, gente. Esse é o meu. E esse é o do vovô. E tem plastiquinho nas mesas. E acho que aqui deve ser sala de aula, na verdade, olha. E a gente vai tentar aqui e vai comer aqui. O vovô vai comer e experimentar, hein. Tem esse negócio duro aí que eu não sei o que quer. Parece bom. Bom? Bom? Ai, aqui deve ser sala de aula, aí, ó. Tem coisa e as cadeiras antigas aqui. Vou comer o meu. Deve ser cebola. Pra ficar diferenciado. Vou comer o hambúrguer. A gente já comi que os legumes, tá muito bom a batata. Bom? Parece que tá muito bom. É feito na mão. Não é, Henrique? Pronto, né? Muito bom. Quero? Eu quero. Um pouco. Agora eu vou experimentar o de chocolate lá. Ó, aqui, ó. Olha. Hum! Hum! Bem bom. Bem bom. É bem chocolate. É bem bom, hein, Gui? Com esse creme aqui. Muito bom. Hum! Olha, gente. Tem coisa de moda mesmo. Tem coisa de flor aqui. Esse daqui deve ser tudo eles que fizeram, né, bobo? Eles desenham e eles fazem. Nossa. Eu não consigo, não. Ó, gente. Olha esse tipo de kimono. Esse ficou bonitinho, hein? Com esse braço aqui transparente. Acho que esse aqui ficou bonitinho. Esse deveria existir, o resto eu não sei se deveria existir, não. É muito, sei lá, é muito. Parece de filme, sei lá. Gente, aqui eles têm desfile também, ó. Tá mostrando ali na TV. Não tem ninguém aqui. Tem um monte de coisa aqui. Ó, tem unha também, hein, gente. Eles fazem unha. Nossa, é de sushi. Você viu? Aqui, ó. Tem vários aqui. Gente, a gente só veio pra comer mesmo. Olha aqui o que o Bugu pegou. O Bugu pegou dango. Mochi. É um mochi bim. E eu peguei panna cotta de pesquisa. Olha, bem profissional o negócio. Vamos comer. O Bugu tá gostando, hein? É assim que se come, não é um por um? Cada um é diferente, o gosto? Eu nunca gostei desse negócio aí, então eu nunca pego. A gelatina em cima vai ser boa. Bom. Muito bom. Quer comer, meu amor? Não, posso comer. Deixa eu comer. Gente, ó, tem fio de máscara aqui. A gente tem que escolher qual que é o melhor aqui. Os alunos que fez. E a gente vai escrever aqui no papel. Gente, a gente rodou lá, viu o que os alunos fizeram, né? Porque é mais pra ver o que eles fazem, né? No dia a dia. Porque tinha um monte de... Tinha casa de biscoito que eu não filmei também. Aí a gente tinha que escolher qual que você acha mais bonito ou sei lá. Acho que depois eles ganham alguma coisa com isso. E é isso, gente. A gente comeu e agora a gente vai embora, né, Bubu? Acho que eu... Tu tava lá. Acho que o segundo ano e terceiro ano, eles fazem mesmo. Você viu que no primeiro ano, tinha bastante receita só escrita. É, no primeiro ano. O que você faria? Tipo, né? Só tem... Só deixa a ideia, né? Aí no segundo ano, terceiro ano, que eles forem decidindo o que eles querem fazer mesmo. Aí eles fazem. É, porque as coisas que tinha lá, tipo, a casa de biscoito, o bolinho lá, era tudo do segundo e terceiro ano, né, Bubu? E do primeiro ano, tinha só no papel o que eles gostariam de fazer. Não é, Bubu? E é isso. As roupas também. As roupas também do segundo e do terceiro ano, tinha um monte costurado. Mas no primeiro ano, só tinha um monte de desenho. Então, foi isso, gente. Você gostou, Bubu? Eu gostei. Por quê? Porque... Porque, às vezes, você vai num restaurante, você vai comer o negócio, o cara que tá fazendo aquele negócio ali, ele não tá fazendo aquilo porque ele quer, porque ele gosta. Ele tá fazendo aquilo lá porque é um meio dele ganhar dinheiro. Ele não pensa em viver daquilo. E as crianças ali, os adolescentes, os jovens, sei lá, que tão fazendo ali, eles querem ter a vida naquilo. Então, assim, o... Tipo, a motivação, sei lá, o jeito deles fazerem, mesmo que não seja tão bom quanto um restaurante, dá pra você sentir que eles fizeram, tipo, o máximo que eles podem fazer. Eles dedicaram o tempo dele naquele lugar. É. Aquela coisa que eles estavam fazendo. Foi bem legal. E é diferente, gente, porque na minha escola, quando eu tava no ensino médio, a gente também tinha esses... Essas festivais. Só que não tem... Minha escola não era de cozinhar, era só de inglês. Então, quem que vai fazer a comida? A gente. Então, nós que não faz parte de comida, a gente fazia a comida. Então, tipo, era batatinha frita, era pipoca, era essas coisas que a gente fazia. Então, era nada a ver as comidas, né, Bu? E é isso, gente. É mais profissional. Por isso que é legal, né? Ir nesses festival diferentes, de escola diferente. Porque o que você vai ver lá é nada a ver. Voltamos e agora a gente só vai fazer as nossas coisas agora, né, Bu? Na verdade, agora são uma e meia. Eu acho, quase duas horas. E o evento lá vai ser até três horas. Mas a gente já viu tudo lá, a gente rodou. E... E mesmo que a gente foi lá pela menina, pela adolescente que a gente conhece, a gente não dá pra ficar com ela o dia inteiro, né, Bu? Ela tem as amigas dela da escola, ela vai rodar com as amigas dela da escola. É, e ela tem que trabalhar lá nesse evento também, né? Então, a gente fica lá nós dois, banhando. Porque a maioria é estudante. Normalmente, todo mundo chama as pessoas da mesma idade, né? De outra escola, que você... Estudou junto no... Que querem entrar nessa escola, né? É, ou pessoas que... É. Então, é tudo novinho. E a gente veio lá. Os velhos, a maioria são só os pais, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Pra conhecer mais sobre as escolas japonesas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!